Veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Leva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Ô vida, essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor barco que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender Maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adson Ferinha Adson Ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Melhor barco que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender Maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Oh vida Nadio São Ferinha Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta Menos eu É o Feria É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta A menos eu Mais som do repertório que machuca Alô meu parceiro tá assim Já acorda ó Tem que respeitar uma canção Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desenchei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Deus é a forma pra ti De um dia me deixar De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Você tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça Meu, puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando Me fez revirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando Me fez revirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem de prender Um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surta Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntaram de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é volta por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual, idiota Idiota Como teve coragem de prender Um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntaram de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual, idiota Não tem volta Sou estela atual, idiota Com a bolsa da janel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Ou um dogão que vende brinde em um refri Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Tá na hora de me apresentar pra sua família Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite O repertório que machuca Procurei Encontrei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você O repertório que machuca O repertório que machuca Na dissonferinha Sou pássaro noturno Quer ser meu par Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você e eu Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você e eu Só você e eu Essa é a celeste do ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos começar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar Nossos momentos Nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu tentei Eu tentei te ligar Você não quis me atender Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar Nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar Nossos momentos Pra sempre eu e você 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 Legenda Adriana Zanotto Fui você que me ensinou, deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do super impacto, com os abusados do Beira Rio vou curtir Ela gosta de curtição, não encosta nem mão É as garotas do rock, aqui é muita pressão Bora endoidar, bora endoidar É as garotas do rock, não adianta invejar Ela gosta de curtição, não encosta nem mão É as garotas do rock, aqui é muita pressão Bora endoidar, bora endoidar É as garotas do rock, não adianta invejar Aqui é papo, rap, as mina esbanja Elas são correria, não tem velho da lancha Joga o gelo, a rei, a uísque Elas tenta porque pode, então é o seguinte A garota do rock chegou pra pirar, 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 pirar É pressão, é pressão Família Fortaleza endoidando o meu irmão Red Jim, passaporte na mão Dinheiro nós tem, começou a ostentação É pressão, é pressão Família Fortaleza endoidando o meu irmão Red Jim, passaporte na mão Dinheiro nós tem, começou a ostentação DJ Clayton, arrasador Endoidando a galera no setor DJ Fladson, considerador Com a família Fortaleza endoidando o pedaço Hoje tem rock mil grau no setor Hoje tem rock mil grau no setor Família Fortaleza do Rio Arapapu Família Fortaleza do Rio Arapapu